O rei decide ficar em Jerusalém Este capítulo apresenta um dos eventos mais chocantes da vida de Davi. Em tempo de guerra, o rei decide ficar em Jerusalém, enquanto envia-se os guerreiros para a luta sob o comando de Joabe. Deixando de lado suas responsabilidades, ele fica ocioso e andando em seu terraço, vê uma bela mulher. Ali começam suas más decisões que levaram a terríveis consequências. Um ano após ter derrotado os amonitas e os sírios, Davi entra em guerra novamente, mas desta vez não participa dela. Andando no terraço da casa real, ele vê uma mulher e quando pergunta por ela, fica sabendo que é Batseba, esposa de Urias. Ela é rapidamente chamada diante de Davi e embora fosse casada, eles têm um caso, resultando em uma gravidez. Davi abusa de sua posição e ninguém pode questionar a decisão que ele tomou. Então Davi chama Urias e começa a elaborar um plano para esconder seu pecado. Davi estava ciente de que fazia coisa errada, mas estava disposto a qualquer coisa para encobrir seu pecado. Quando Urias aparece diante dele, ele propõe que este vá para casa para passar a noite com sua esposa, mas Urias não quis ir para sua casa para não desrespeitar aqueles que estavam na guerra e longe de suas famílias. Numa tentativa desesperada, Davi embriaga Urias, mas ele, firme em sua convicção, não desce a sua casa. Em um ato de covardia, o rei Davi dá a sua última cartada e ordena que Urias seja enviado para a linha de frente da batalha, onde certamente encontraria a morte. Independentemente de quantos soldados morreriam, Joabe obedeceu a ordem do rei e nesse ataque, Urias perdeu a vida. Joabe sabia do número significativo de baixas que haviam sofrido e quando chegou a hora de enviar o relatório da guerra para aplacar a ira do rei, ele justifica a morte de muitos soldados, mencionando que Urias estava entre eles. Ao que Davi comentou, não encare isso como um mal. E manda dizer a Joabe que continuasse a encorajar o povo a tomar a cidade. Como pôde o grande rei Davi cometer um ato tão covarde como este? Ele se casou com Batseba e ela deu à luz o filho deles. Depois de tudo o que aconteceu, lemos no verso 27, Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Isso dá a entender que Deus estava presente em todos os momentos, trabalhando para que Davi não cometesse esses atos. Mas Deus não poderia interferir nas decisões que seu servo havia tomado. Amigos, esta história nos lembra que mesmo os melhores servos de Deus podem cometer pecados irremediáveis, mas a graça de Deus desce sobre todos nós no lugar mais profundo onde estivermos. Podemos parecer boas pessoas diante dos homens, mas somente Deus conhece os nossos pecados mais íntimos. Por isso, submetamos sempre nossa vida a Deus, buscando perdão para os nossos pecados. Tenha um lindo dia. Com a bênção do Pai Celestial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.